Hoje foi dia de muita criança e adolescente acordar com aquela preguiça, né, por conta do retorno às aulas. Agora mesmo tem muita gente já se preparando para daqui a pouquinho assistir aí as aulas dos professores. Nós, bem cedinho, conversamos com alguns alunos aí das escolas públicas. Pelas ruas já dá pra ver que eles estão de volta. As aulas começaram. Eles chegam de bicicleta, caminhando, com os pais e se reencontram. Para alguns, bem que podia ter sido mais dias de férias, não é mesmo? Por que? Não deu tempo da gente descansar. Não deu tempo de dormir? Não. Acordar oito e pouco ainda é pouco, gente. Tenho de acordar até dia cinco e meia. Micaela de dez anos concorda, mas aproveitou bastante as férias, passeou com a família e descansou. Ai, eu queria mais férias pra brincar. Amanda Gabriela ainda estava aguardando a abertura dos portões. E aí, Amanda, fez o quê? Descansei, assisti muita TV, comi bastante. Acampei esse fim de semana. Fui pra um curi, pra um casamento de uma prima. Foi muito legal minhas férias. Mas para alguns, como a Isabelle, as férias foram de responsabilidades também. Fui pra casa da minha avó, que ela quebrou o braço, fui cuidar dela. Duas semanas de férias. Para muitos, dias de puro ócio. Para outros, a certeza da responsabilidade com o futuro. Eu fui pra praia, mas meu pai e minha mãe, na outra semana eu descansei pra pôr ele pronta pra terminar de estudar e passar de ano. E aí, eu fui pra praia, mas meu pai e minha mãe, na outra semana eu descansei pra pôr ele pronta pra terminar de estudar e passar de ano.